E já que nós estamos falando de esporte, gente, as inscrições estão abertas para aulas gratuitas aí de judô, hitbox e também de xadrez pela Sejuvel, que é a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer. A Beatriz Benedetti, ela tem as informações pra gente. A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer abre as inscrições para novos alunos de judô, hitbox e também de xadrez aqui em Três Lagoas. Hoje eu vou estar conversando com o Antônio Realino, ele é secretário do Esporte e vai estar falando um pouco mais pra gente sobre essas vagas. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje e eu queria saber quantas vagas estão disponíveis para essas modalidades. Olha, nós temos aqui na Sejuvel, né, a gente abriu mais umas vagas aqui para inscrições. Nas modalidades de judô, nós temos 20 vagas, né, da idade limite aí de 7 a 17 anos, né, para o judô. No xadrez, nós temos 25 vagas na faixa etária de idade aí de 12 a 14 anos e de hitbox também 25 vagas, né, esse não tem idade, né, é um sucesso. A gente, ontem mesmo, às 17 horas aqui, nós tínhamos aproximadamente 120 mulheres, né, praticando hitbox. Isso nos deixa orgulhoso de saber que a gente está realmente fazendo com que as políticas públicas, né, cheguem até a nossa população. Essa é uma meta, né, da administração de guerreiros e, se Deus quiser, a gente vai, dentro do possível, ampliando em outras modalidades. E quais são os horários das aulas disponíveis? É, os horários do judô, nós temos o horário aqui das 17h30 às 19h30, né, para todas as categorias de idade. No xadrez, a faixa etária é de 8 até 24 anos, né, quem quiser participar. E do hitbox, não tem faixa etária de idade, né, mas é mais as mulheres, né, que evidentemente vão participar. Então, esse trabalho a gente está realizando e as inscrições podem ser feitas aqui mesmo na Secretaria da Sejuvel, no ginásio Cacilda. E qual que é a novidade desse ano? É, a novidade, nós temos aí, né, os jogos escolares, né, que está já aí acontecendo, né, a competição até esse final de semana, provavelmente, deve finalizar. E depois vamos ter a competição em Campo Grande, né, que é os jogos escolares estaduais. E também o brasileiro, que evidentemente está próximo aí, depois dessa competição que vamos ter a nível estadual. E também nós temos aí a Copa dos Servidores, né, de Futebol Society, que está em andamento, vai ter a final agora já, final de semana. A Copa que nós realizamos aqui também, Amador, e a Varziano, que também é um sucesso, nós temos aí 38 equipes participando. Então, para reforçar, quem quiser participar, como é que realiza essas inscrições? É, só chegar aqui no horário, né, das 7 às 11, das 13 às 17, aqui no ginásio Cacilda, aqui em Rocha, na Avenida Clodoaldo Garcia, que o pessoal aqui da recepção já vai estar fazendo essas inscrições e já marcando aí a data de início, né, para a gente começar aí, ingressando nessas outras turmas, nessas modalidades. Certinho, Realino, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Então é isso, se você se interessou, quer fazer as aulas aí de judô, hitbox ou xadrez, é só vir aqui na Sejuvel e realizar a sua inscrição. Eu volto ao estúdio.